Olá, meus amigos, sou Silvia Latinelli. E a partir de hoje, vou iniciar uma nova série aqui no canal Sabor é Arte. Combinação perfeita. Na Itália, nós temos mais ou menos 300 tipos diferentes de massa. Cada uma com sua forma e textura. Os italianos desenvolveram uma arte culinária especializada para combinar cada massa com seu molho. Vou tentar apresentar para vocês algumas massas mais populares da Itália. Com a combinação clássica de molhos. Vamos lá? Meio origatone, cebola, alho, tomate e mozzarela. É bastante manjericão. Olha como se faz, então. Azeite, cebola roxa, porque é mais doce a cebola roxa, tá? Alho, quatro dentes de alho, tá? Cozinha bem, tá? A cebola com alho. Vou colocar os tomates. Se você achar bem maduro, é melhor, tá? Água fervendo. Precisa que a água ferva, porque senão não cozinha, não mostra a água. E olha, ó. Mezzo origatone. Mezzo origatone, tá? São os origatone grandes e secos, os pequenos, tá? Como vai mozzarela, eu vou ensinar pra vocês. Essa porta mozzarela é feita aí na galeria, tá? Por mim, a gente vende, Galeria Silva da Tinelli. Olha, a gente pega a mozzarela, coloca em cima, para a mozzarela perder a água, entendeu? Vou já cortar pra perder toda a água, pra poder colocar depois aí. Aí vai bastante manjericão, olha. Vou deixar um pouco pra depois. Eu vou colocar uma passada tomate, pra tudo, ficar tudo junto, tá? Ó, o macarão duro, que é de massa dura, não precisa comer na hora. É a massa fresca não, hein? Massa fresca você precisa comer na hora, porque senão fica uma papa. Você amassa os tomates, amassa o alho. Vou colocar um pouquinho de pimenta malagueta. Vamos lá? Um pouquinho de água. Água do macarão. Vai cozinhar um pouco mais. Sempre tirar antes. Meio cru, como falei, quando ele é saldente, ele não chupa tudo. Agora, nós vamos colocar a mozzarela. Ó. Mozzarela. Muita mozzarela. Aqui tem, olha, vocês viram como a água corre? Vocês sabem que cozinhar no cobre é saudável. O meu médico indiano, que faz alimentação, que faz coisas maravilhosas, que me deu tudo uma atenção especial, falou pra mim pegar um copo de cobre, colocar água à noite, e beber no dia seguinte, pra água ficar no cobre a noite toda. Não precisa ser burrata, tá? Porque a burrata tem muita água. Vou colocar um pouco de queijo oralado e o resto das folhas de margenicão. Ó, que maravilha, que lindo! Um pouquinho mais de tempo, porque o macarão é grosso, porque o macarão seco, mais grosso, então precisa de mais cozimento. Era 13 minutos, eu fiz 11. E depois cozinhei 2 minutos aqui. Tá bom? Então vamos experimentar? Vou experimentar, que deve ser bem quente. Vou deixar esfriar 1 segundo. Muito, muito gostoso. Vocês vão adorar. Na próxima vez que vocês estiverem se amoreando em uma comida italiana, uma massa, quer dizer, lembre-se de apreciar não apenas a massa, mas também a harmonia entre ela e o molho. Esta combinação perfeita pode transformar a simples massa em uma experiência culinária extraordinária. Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!